Vamos começar girando ao vivo pela região, em Rio Preto, a morte de um homem de 75 anos por suspeita de infecção de coronavírus é investigada pela prefeitura. Ele estava internado no hospital de base e tinha comorbidades, ou seja, outros problemas de saúde. A Joice Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Joice. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Isso mesmo, nós acompanhamos, inclusive, o enterro desse homem na manhã de hoje, os funcionários, tanto da funerária, quanto do próprio cemitério, utilizando ali equipamentos de segurança. E, realmente, é mais uma morte que está sendo investigada por suspeita de coronavírus aqui em São José do Rio Preto. Hoje, pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde fez mais uma live, né, passando, atualizando as informações da cidade. E uma morte foi descartada, né, ontem eram quatro, tivemos uma descartada, mas hoje tivemos mais essa morte, então, que também entrou nessa conta, né. Então, ao todo, são quatro mortes em investigação aqui em São José do Rio Preto. Com relação aos outros números, o secretário falou que hoje o Rio Preto tem 21 casos confirmados da Covid-19, ontem eram 20, então nós tivemos um caso a mais. Temos ainda, 201 até agora foram descartados e 195 continuam em investigação. Uma outra questão que vem sendo aí debatida, principalmente nas redes sociais, é a questão da abertura do comércio na cidade, né, Casa Grande? E o secretário voltou a falar sobre esse assunto e disse que não é o momento para falar sobre isso. O secretário comentou, então, que não é o momento, né, de entrar, de abrir aí o comércio, né, durante essa live. Ele disse que não é o momento, então, do comércio abrir, até porque com a abertura do comércio, teria aí um aumento muito grande no número de casos da cidade, né. Outra questão que ele também comentou, Casa Grande, é que se a cidade chegasse aí a casos extremos, por exemplo, de contaminação, o comitê também discutiria, haveria a possibilidade de fechar mesmo as entradas da cidade, ninguém sai, ninguém entra, mas aí seria somente num caso extremo, né. Uma outra novidade também aí, ainda com relação a essa questão do coronavírus, é que o governo do estado anunciou que, para desafogar, né, os institutos Adolfo Lutz e Butantan, lá em São Paulo, as regionais também farão exames, né, com 201 amostras de pacientes que morreram com suspeita da Covid-19. São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru, possuem regionais do Instituto Adolfo Lutz e farão, então, exames, né, dessas amostras e, para tentar agilizar, né, Casa Grande, essa questão desses resultados, porque a gente tem notado que tem demorado um pouquinho, né, para sair esses exames, né, então, o posicionamento, né, do governo do estado foi distribuir, então, essas amostras nas regionais para poder agilizar tudo isso aí. Você foi boazinha, falando que tem demorado um pouquinho, hein, Jorge? Tem demorado e muito, viu? Tem demorado bastante. Tem casos aí que estão em investigação há muito tempo, desde o começo aí dos primeiros casos aqui no nosso estado, aqui no país, e até agora não tiveram resultado, principalmente das cidades mais afastadas, das cidades aí que estão, cidades menores, que estão longe de centros regionais, como ali a região de Rio Preto e, principalmente, da capital. Então, é uma coisa que tem que dar agilidade. A gente entende que é uma situação completamente fora do normal, que ninguém estava preparado para isso, ninguém estava preparado para uma mudança tão drástica na relação do trabalho, dos órgãos de saúde, mas, por outro lado, isso acaba atrapalhando também a identificação de outros casos, inclusive, ações mais específicas para tentar combater o avanço da doença. Obrigado por enquanto. A Joyce volta daqui a pouco trazendo outros detalhes aqui do nosso Noroeste Paulista.